Marelo, tu conhece? Tchau, amigo! Porra, mano! Cadê o que eu gravando aqui? Tô com bafo não? Totega? De boa Vizão, rapaziada, mais um vídeo pra vocês Já deixa muito like aí naquele speak, meus amigos Rapaziada, é o seguinte Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês o seguinte Rapaziada, comentário fixado Tá, as peitas da lacoste que eu tô sendo patro... Tô, tô zoando Um dia Um dia quem sabe Enfim, rapaziada, a gente vai testar duas bancas Aqui, tá ligado? Duas bancas na FAM Comentário fixado, se você quiser Brotar, plataforma regulamentada, né, mano Licenciada pra 2025, ou seja Se você depositar até 2050 mil O teu dinheiro não vai sair de lá Porque a plataforma não vai acabar, tá ligado? Ela é licenciada, mano, pagou 30 milhões, mano, pra você licenciar É 30 milhões, rapaziada, vocês tem noção de que é 30 milhões? São 30 BBB Que tu tem que ganhar 30 BBB Enfim, deixa o likezão, comentário fixado Se vocês quiserem brotar, tá ligado? E é o seguinte, a gente vai testar aqui Uma banca baixa e uma banca mais alta Tá ligado, rapaziada? Vamos ver se vai dar bom No jogo antigo Verso jogo novo Ou seja Você deixando o like Vai ficar tudo bonito Na situação, né? Então, beleza Deixa o likezão Que ele explique Ai, todo dia é isso, bicho Todo dia é isso, bicho Ai, tu quer ficar mostrando, né? Ah, não sei o que Não, inverte Eu tô na ligação, cara Me inverte no CDB 30 milhões 30 milhões Pode botar no CDB Valeu Tá bom, ok Só porque o amigo aqui, rapaziada Lançou o iPhone 16 Tá nessa, né? Toda hora puxando Puxando Puxando, né? Beleza Então Enfim, mano Eu já acabei minha série Eu já acabei minha série Eu nem fiz série Nem fiz série Tô com mano MV7 aí Passa a visão pra tropa MV Tu tá maneiro assim Ou tu quer ser invertido? Deixa eu ver Deixa eu ver Aí, agora sim Agora eu vou apontar Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Vou bora pra cima MV7 Quem não conhece Tá com internet Dito isso A gente tá com duas bancas Mano Uma banca de 200 Uma banca de 2.000 Essa banca de 200 A gente vai gerar Um arbet mais baixo Obviamente E vai jogar um jogo diferente Depois a gente vai inverter o jogo Dependendo A gente pode até inverter Não sei É mesmo, né? Pra botar de 200 Joga o bet de 20, filho Joga o bet de 20, filho Bet de 20 nessa daqui? Não, na outra Botar 50 rodadas Dá mil Já foi metade Na outra Pode botar até 2 Dois 50 rodadas Já foi também Proporcional mesmo Que isso exploda É proporcional A gente A gente entra aqui Com o intuito E faz merda Mais ou menos Talvez sim Talvez não A gente não sabe O que pode acontecer É Mas ele poderia pagar O negócio assim É 640 Opa Bônusinho aqui de dois Pelo menos Vamos fazer um negócio MV Que eu tava pensando Aqui agora Tava pensando Um negócio aqui A gente botou 200 A gente botou 200 Correto Nós botou 200 Aqui Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Mano Vamos tentar chegar A mil Quem sabe Mil 1.500 É difícil É difícil É difícil Mas vamos tentar chegar Se nós chegar A mil 1.500 Tudo que tiver Nessa banca aqui Eu vou usar Pra dobrar o depósito Da rapaziada Pra fazer completo O que que tu acha Vou usar pra dobrar o depósito 1.500 Tá ligado Mano 2.000 2.000 É 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 2.000 Vou fazer isso Tropa Que eles piquem Tu acha que compensa Pô vale né mano Porque querendo ou não Nós a gente começou Com 200 Ou seja Ou seja Mais um 10x E mais um bônus Que isso mano 2.000 2.000 2.000 Se continuar Beleza Beleza 600 conto Toma com 2.200 2.200 de lucro Esse aqui não vale não né Esse aqui não vale não né Só o outro né Não sei Será viado Se nós dividir Tipo assim A gente começou Com 2.000 aqui né É Tudo que nós fizemos Nós podemos juntar Com essa banca Tá ligado Juntar Tipo assim Ah A gente parou com 3.000 Então a gente fez 1.000 De lucro Correto Aqui a gente fez mais 1.000 Um exemplo Já dá 2.000 Ou seja Esses 2.000 Vai ser revestido Em que? Em dobra banca Tá entendendo Não vem uma só Vem uma só Vem uma só Foi uma só Foi uma só Nós já dobrou mano Já era pra ter ralado Já era pra ter ralado Há muito tempo Papo reto Ela quer que jogue mesmo Filha Ela quer que jogue mesmo Esse jogo É jogo novo Só tem aqui Ou seja Ele vai querer que você jogue Consequentemente Ele vai pagar pra você Por quê? Porque ele quer te manter Na plataforma Quer te manter jogando Um jogo novo Porque não faz sentido né Imagina Tu tá lá Ah lancei um negócio novo aqui Você tem que chamar a atenção Do negócio novo Então ele tem que ser melhor Do que o antigo Correto? Com certeza E pra ser melhor Ele tem que pagar E não é em qualquer lugar Toma Tá entendendo a situação? Tá entendendo a situação? Mas tá bom Tá gostosinho Eu jogo em live direto Isso daqui mano A gente dá uma forradinha Em live também Ó mais um bônus Anel Ei Esse aqui paga quanto? Não bate não Dá 600 E dois reais Duvido mano Ah Não dá não Deve dar uns 200 Quanto filho Tá maluco 600 reais Com dois É diamante É mesmo Faz sentido também né Mano eu vou te falar Acho que não dá Não dá isso tudo não Será? Era quanto? Acho que não dava isso tudo não Olha lá Pô dava 350 Mais ou menos Mas segue pagando teu anel Pelo menos isso Anel toda a vida Toda a vida Toda a vida Tu vai tomar anel Sempre Claro Que papinha Que papinha Não compensa Não compensa Não compensa Não É só dar esse papinha Não compensa Não não Onde tu? Toma Mais bônus Esse aqui Isso aqui dá pra fazer Não dá Dá pra fazer Não dá Uns 200 Não mas um 200 vai né Um 200 A gente vai pra 700 Vai pagar Vai pagar É certo Quando falta no 1000 Quando falta no 1000 É certo Tá bom Segue o jogo Segue o jogo Segue o jogo Que ele vai pagar Vai pagar o bônus Aí toma 40 Tá bom Tá bom Por falta de bônus Toma anel Por falta de bônus Toma anel Ah tá faltando Vários bônus aqui Vai dar anel Vai dar anel Valeu mesmo Caraca Mano Eu tô pensando Em trazer Um seguidor pra gravar com nós Mas será Fazer a boa pro seguidor Eu só tenho o seguidor Desafio do ganho certo Pô pode ser Um desafio do ganho certo Pô a padrão vai ser Amarra Vai gerar o que ele vim Vai gerar o que ele vim Desafio do ganho certo aí Vou mudar aqui mano Vamos pra quanto? Vamos pra 30 De maluco Aumenta Que tá perdendo Aqui na vai 30 Basicamente Tá perdendo 60 né É Se 60 me errou Não tá na minha cabeça não Se 60 me errou Não tá na minha cabeça não Mas aí oito reais Complica né Quatro tá bom Ou mais Deixa eu ver De banca Quatro Quatro Quinhentos É quatro é melhor Não Oito é muita coisa Oito é muita coisa Já passa de um por cento Da banca Cada giro Entendeu Tá espertinho pra caraca Eu nem sei se isso é verdade Mas eu vou fingir que é né Vou fingir que É verdade Se não for Ele não paga não Se não for Ele não paga não É dito e feito Ó Pagou 2,40 Não sei não Ganhei Ó Calma não Ó 150 aqui E toma lá agora Calma aí Deixa eu ver aqui meu vídeo Ah eu postei meu vídeo Eu postei meu vídeo Eu acho Caraca Ele poderia pagar um negócio Ó beleza Bônus de quatro lá ele Charutão paga legal né Paga uns quatrocentos Será? Trezentos quanto? Acho que uns trezentos quanto Eu acho que é trezentos E ele sempre paga Ah A ziquil Catuzicou muito viado Toda hora Toda hora Essa zicada Irmão Aí não compensa pra mim não Pô Não compensa não pra nós Toda hora A mesma zica Diferente Olha lá Até bugou Enquanto aqui paga Aqui trola E falta de bônus E falta de bônus Só valeu Mano Sabe o que que tá faltando? Ele pagar um bônus Aqui E pagar um bônus aqui De bitcoin parceiro Daquela moedinha Pra pro resto Ah lá Olha a confirmação Só fui falar Tá entendendo? Ele pagar um 10x Daquela moeda lá Esquece É pago de dar bom Pô Mas esse tiger Aqui também Tá dormindo né? Tá dormindo Também né? Tão perdendo 300 Toma Diamante Eu vi se ele tá dormindo né? Tá dormindo Tá pamparra Tá perdendo 300 Ó Ó Que que eu falei pra você? Vai ganhar 300 agora Beleza 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 Tá bom Dá 200 e pouquinho 300 Dá uns 300 de conta eu acho Que é isso aí pai? Pra não zicar né? Ah Beleza Beleza Vai zicar não Olha a diferença Quando o cara não fala nada Eu vou falar aqui ó 100% de chance de pagar É impossível não pagar Tá entendendo a situação? 201 Tiga Tiga Tá vendo né? Como é que é né? Mano é certo O problema é eu O problema é tu O problema é tu O problema é eu Cara E agora Então se eu fizer isso daqui O que que vai dar? Tá tudo Olha lá Calma Mais uma chance Vou dar mais uma chance Pra soltar um bônus Iiii A BV vai voltar não viu? Com falta de bônus Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer um teste É que nós já tá com 1.000 de banca viado Que isso mano? Vai ter 1.000? Não Ai nós tá perdendo No tigre velho aqui mano Olha a diferença Do velho pro novo A gente começou com 200 aqui mano Nós começou com 200 Pô É melhor 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 Pô Será Os dois mesmo Vamos ver Se paga Os dois juntos Pô Vamos nos dois Papo reto Vamos nos dois Papo reto Pô Tô tomando uma Redzão Lembrando que eu tô na fã também Tá tropa Aqui eu não preciso nem mano Mostrar É falar que Ah tô em um lugar e não tô Tô em outro Não mano Nós tá aqui Tem muito mistério Entregado E teve comentário aí que eu tava vendo mano Que a rapaziada falou Teve um cara na verdade que falou Pô Você fala que o saco aí Nunca vi você só cantar Não sei o que Não sei o que lá Eu já saquei em live Já saquei Mano eu já saquei 30 mil 30 mil em live Eu mostro direto Lá no Instagram Os comprovantes de saque Inclusive mano Se eu abrir meu insta aqui É porque já passou 24 anos Mas na última live Que eu fiz aqui mano Na fã Eu mostrei Eu mostrei o comprovante Foi 1500 né Foi a banca do chat Toda vez Eu mostro sacando Fazendo um bagulho Aí o cara Não viu É porque tipo assim A questão não é essa A questão é que o cara Tá no vídeo Eu não vou ficar mostrando Sacando no vídeo Não faz sentido pra mim Por quê Ele vai ser maior merda Pro 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 editor Borrar o CPF Borrar os QR Code Que aparecem Borrar os bagulhos Escritos Tá ligado Não faz sentido Não faz sentido Eu só mostro o comprovante Inclusive E outra coisa que a rapaziada Fala também Ah mas não sei o que Você fica Você fica Compartilhando banca Tipo assim Dobrando banca Vamos botar eu e tu aqui Aí se deu red Tu não me paga não Porque é demo Porque é conta feia Vou dar só um spoiler aqui Hoje mais cedo O Ludo não pagou Da banca de ontem Que nós fez o Isso aí acontece direto Mas nós não mostra Primeira vez que eu tô mostrando aqui Ó Eu vou botar em tela cheia Aqui Vou inverter rapidinho Aparece o nome dele aí Ah não tem nada não Não dá nada não Na verdade eu posso tirar aqui Só o Se eu fizer assim Aí ó Vê o que me mandou aqui Mano Não dá pra ver não Se eu fizer assim Não dá pra ver não Mas não dá nada não Enfim tropa aí Hoje Quinta-feira Dia 17 6k que ele me mandou aqui Transferência recebida Na conta PJ Pra quem não sabe O que é conta PJ Pessoa jurídica Que é basicamente Empresa Tá ligado Conta PJ Ah mas aí você fez isso daí Só pra Só pra fingir que Que ele te mandou E depois você vai devolver Pô tem que ser muito burro Pra fazer isso rapaziada Pra quem não sabe Você tem que pagar imposto Tá ligado Tem que pagar os bagulhos lá Bonitinho e tudo mais Pra que que eu vou Fazer um takezinho Falar Pô Luque me manda 6k Depois eu te devolvo Ah eu vou e pago o IR O O O IR Eu pago o IR Depois não compensa Não compensa é maluquice Não 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 IR 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 Tá bom IR tá bom Enfim não compensa Não compensa não mano Maluquice Enfim Normalmente Eu acho que foi a Segunda vez que eu fiz isso daqui mano A primeira foi em live E agora foi em vídeo Ou seja Primeira vez em vídeo que eu tô falando Mostrando tudo certinho pra vocês Pra vocês não ficarem de blá 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 Depois mano Sem necessidade Sem necessidade Normalmente eu ignoro Deixa pra lá Porque quem sabe Quem tá fazendo sou eu né mano Né rapaziada Então normalmente eu ignoro Tá ligado Se você quiser acreditar Você acredita Se não quiser O dinheiro tá caindo aí O dinheiro Mais ou menos Porque as vezes Também sai né Porque não aperte Mas enfim Tá bom Mas tá bom Mas tá bom Todo trabalho tem suas dificuldades É verdade Isso é verdade Dito isso Você ainda não deixou o like não Seu cabeça de linguiça Deixa o like zão pra mim aí Com todo respeito mano O papo é conteúdo diferenciado Tá ligado Conteúdo diferenciado Trazendo duas realidades Pra vocês aqui Uma com o banco abaixo E outra com o banco Um pouco mais alto Tá ligado Olha a diferença do jogo Se bem que nós tá perdendo Nessa Quina Mas nós não tava nele Desde o começo Vai soltar bônus Vai soltar bônus Ai você sabe de alva Viu MV Pô Malbeczinho Malbeczinho Compensa né Pagar qualquer quanto 300 Qualquer 400 Quina 560 É Quina É Quina É Quina Não é não pô 240 Tá bom Qualquer 300 Quase né Tá gostoso A vida tá bonita Meia quina É metade É Quina É Quina Tá bom A Quina Tá vazia A importante é aqui O importante é Vamos recuperar aqui Olha isso aqui Olha a banca daqui Olha a banca daqui Caraca E vira E vem o outro E vem o outro Mano Papo reto Anel Não não Ah tá Calma Calma Vou fazer o seguinte Calma Não pagou não Falta um Beleza Completou mais um 240 De novo Mais um de 240 Sempre fecha Sempre fechando Papo reto Olha eu botei a mesma bet A mesma bet nos dois Será que vai mudar alguma coisa? Tomara Que a gente tem que pensar o seguinte Agora vai dar É porque tu tava no dois 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 Que isso mano Caraca Caraca Vamos fazer as contas aqui Pô se bem que nós tá no zero Nós tá no zero Tá não né Acho que eu vou parar Vou parar Vou parar Vou parar Vamos fazer as contas Nós começou com 2.200 Nós tá lucrando 996 996 Ao todo foi 2.200 Foi 2.200 Mais 2.200 Mas só essa daqui Já tá com 2.200 Ou seja Tô lucrando É Mil Mil Pouquim Pô vou fazer o seguinte É mais ou menos Isso aí mesmo O que que eu vou fazer Vou botar Não Vou dar uma sumida Porque essa banca daqui Tu concorda Não Não sei Tu concorda em arriscar Porque tipo assim Não tá com mil de lucro Beleza Tá com mil de lucro Tá com mil de lucro A da direita Essa daqui Pode ser mais Porque se a gente conseguir mais Vai ser mais pra rapaziada É Bom De quanto Vou deixar você escolher o garoto Vou deixar tu escolher 24 24 Tá bom A vacilação da rapaziada Rapaziada eu gosto de vacilação Rapaziada eu gosto de vacilação Vai ser agora Lembrando que o Norte tá jogando na fã Mano Comentário fixado Se você quiser brotar Plataforma regulamentada Licenciada Tudo certinho Tá ligado Isso aí é muito mistério Isso aí é muito Blá 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 De você botar o dinheiro lá E do nada ele sumiu Porque a plataforma acabou Igual essa chinesa aí Pode esquecer Pode esquecer Mas não perder o dinheiro É o que eu falo Fica de bobeira Vem na boa Vem na certa Esse jogo aqui Tu acha que tem em algum lugar Tá maluco Só tem aqui Só tem aqui Tá ligado Ó 480 Beleza Calma 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 O Niquentos não podia parar Se fosse caso Marcau a chance de vir Niquentos É Timar Só um bônusinho Só um bônusinho pra parar Um bônusinho Bônusinho dorme Bônusinho dorme Bônusinho tá batega mesmo De vinte e quatro Se ele pagasse Perfume Perfume Tá bom Três Dois Um Cinco Quatro Três Dois Um Valeu Caraca Ele tá começando Ah Ele viu Pelo menos ele tá vivo É melhor não parar Com o mil de lucro Melhor não parar com o mil de lucro Calma Ele vai soltar Vai soltar o preso Vai soltar o preso Agora em três Dois Um Já foi Na última Na última Na última Na última Na última Ah Tá bom Tá bom Tá bom Melhor Tem mais uma chance Beleza Opa Quatro Quatro Lançou de quatro Ih rapá Ah Max Tá bom Tá bom Vamos fazer o seguinte Nós lucrou mil Nós lucrou mil Começamos com duzentos Nessa banca Estamos com dois mil e duzentos Ou seja Dois mil de lucro O que que nós pode fazer Nós pode pegar mil dessa Mais mil dessa Nós vai tá perdendo Vai tá perdendo Mais importante É rapaziada Entendendo É melhor É melhor a rapaziada Ganhar Que a plataforma Ganhar Ou seja A rapaziada É normal Entendeu Enfim rapaziada Vou fazer o seguinte Vou separar dois car Dois car Mano Mil 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 do mv Basicamente A gente vai converter Tudo em banca Pra você Dobrando banco Tipo assim Ah Botei vinte Botei vinte Quarenta Aí de dois mil Vai sobrar Mil novecentos e sessenta Ou seja Vão ser dois mil reais Pra dobrar banca Tá ligado rapaziada Do máximo é cinquenta Se botar uma tia Só não vai engraçadinho Depois você tá dormindo Só não vai engraçadinho Aí vai pegar o tiro Aí não compensa Aí não compensa Enfim Você me manda lá no insta Mano GBC7FF Se você não me segue no insta Você tá de bobeira Me manda um print lá Tá ligado E a senha vai ser Novo Tigre Você vai mandar lá Escrever Novo Tigre Que eu já vou saber Que você tá vindo desse vídeo E eu já vou dobrar sua banca Pode ser Tamo junto Deixa o likezão E fala a comida Mv É isso rapaziada Deixa o like aí Se inscreve no canal Novo Tigre A senha Da consumação Da revertida Na consumação Entendeu? O cupom O cupom O cupom O cupom O cupom Tamo junto rapaziada E é nó Parceiro Boa sexta hein Aí o Tigre Sabe muito Ai tu sabe pra caraca Tu sabe Eu tô apertando aqui Não tá indo não Mano Onde é que é? Aqui Amém Tchau, tchau.